Festas e Eventos TV Um oferecimento de NETI. O Mundo é dos NETIs. A boutique Valéria Foschiani inaugura a nova estação com a coleção Outono e Inverno 2007. Na loja, grifes como Neon, Carmin, Corpóreo, Dona Doida, Cori, entre outras, transmite a alegria e as cores que vão causar este ano, sempre com o luxo merecido. Vamos às imagens. Olá, o Outono chegou e essa coleção está assim, ó, colorida, extravagante, mas bem feminina. E para falar um pouco mais sobre essa coleção aqui da Valéria Foschiani, vamos falar com quem entende de moda, né, Luiz? Luiz, eu percebi que no desfile você colocou muitas botas da Carmen Steffens, muita cor. Vai ser assim essa moda? Sim, esse inverno vai estar lindo. As mulheres bem sedutoras com essa coisa das caftas, os leggings. As botas também dão uma coisa para cima, né? Vamos ver um desfile lindo. Então tá. Vamos assistir esse desfile? Vamos assistir. Olha só, Cidinha. Eu procurei nessa edição desse desfile botar essas caftas coloridas, coordenador com legging, os micro vestidos, essa coisa da cor, né? Porque essa coleção da Neon, por exemplo, vem muito colorida, muito colorida mesmo. As caftas longas e curtas. Coordenei com essas botas, que é super tendência agora para o inverno. As botas da Carmen estão lindas, lindíssimas essas botas. Jeans com cafta, jeans com túnica. Olha só que lindo isso. Vermelho, jeans e o sapato com meia. É uma coisa bem legal para se usar no inverno, entendeu? Você pega uma peça dessas e deixa super sensual. Tá vendo como está sensual, mulher? Olha só de novo a meia com bota e uma túnica. Você pode estar com jeans também, entendeu? Você pode utilizar um jeans e a sua túnica. Se você não se sente bem com legging, você joga uma túnica. Olha esse vestido. Esse tecido lerezinho, o jersey, que voltou com tudo. Super colorido. É uma moda colorida. É uma coisa bem leve. Olha que lindo isso, meu. Super bordado. Uma regata super bordada com jeans. Não precisa de mais nada. Um sapato, um jeans e uma bata. Olha só esta peça. Que lindo. De novo a cafta colorida. Essa coisa do bicho, né? Que está em todas as coleções. O dourado está muito em alta. Olha o detalhe da bolsa. Um dourado, a alcinha. Esse cabelo eu também achei bem lindo para esse desfile. As meninas lá do Hair montou esse look bem legal para mim. Que foi um make leve e um cabelo bem moicano. Mas levemente moicano, não totalmente. De novo a bota. Uma sobreposição da regata com o vestido, né? Que fica bem legal. Esse coisa do balonê também, que está na coleção da Zump. Está muito legal. Veja bem a costas desse vestido. O detalhe está só no bordado desse vestido. Olha a costas dessa peça. Que linda. O micro vestido, aí você joga uma meia. Essas meias grossas. Olha que bárbaro isso. Muito lindo. O terninho da Zump lindo, meu. Olha só que lindo esse terninho. Você pode usar com uma regatinha por baixo. No caso do desfile eu procurei usar e eu botei sem nada. Esta peça é linda, meu. Coisa dos shorts, né? Tudo muito curto. As botas, a perna de fora. Barriga de fora. Achei bem legal esse look. Olha essa peça, meu. Frente única. Cortou o blazer e ficou isto. Maravilhoso. O jeans laminado. Veja bem, tudo purpurinado. Um prata com um branco. Ficou bem legal nessa proposta. As regatas também poderiam estar sendo usadas com esse jeans. Este macacão, para mim, é uma peça chave da coleção. Ele é todo encerado com a purpurina, entendeu? Aí ficou prata. Um jeans prata. Muito legal. Aí joguei essa coisa do vermelho, que é uma tendência muito forte também no inverno. E deixa qualquer coleção muito bem com o vermelho. Ficou muito bom. Procurei, nesse desfile da Valéria, mostrar um pouco de tudo. A Valéria, usando esse vestido vermelho que nós escolhemos para ela, que é a cara do que eu acabei de mostrar no desfile. Ficou bem legal. Achei bem interessante. É uma peça da Neon também. Muito linda. A loja está recebendo coisas lindíssimas, toda semana chegando, porque as coleções estão chegando agora. Conforme vai esfriando, vão chegando as peças. Então, semanalmente ou diariamente, ela está recebendo coisas novas. Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui.